Forró! Esquema de Paredão Atenção galera, olha só quem chegou Esquema de Paredão é um bicho Só toca forró e agita a galera O som é de primeira, é música de fera Atenção galera, olha só quem chegou Esquema de Paredão é um bicho Só toca forró e agita a galera O som é de primeira, é música de fera Faz o recorde luxo É o esquema de Paredão É a banda que bota pressão Vai botando pressão Vai botando pressão E solta o CD do esquema de Paredão Vai botando pressão Vai botando pressão E solta o CD do esquema de Paredão Atenção galera, olha só quem chegou Esquema de Paredão é um bicho Só toca forró e agita a galera O som é de primeira, é música de fera Mas o recorde de luxo É o esquema de Paredão É a banda que bota pressão Nosso esquema contagia e te chama pra curtir Metaleira de primeira, vem pra cá se divertir O DJ é seu coração, convidando pra dançar Esquema de Paredão, pode crer É massa É o fim E solta o CD do esquema de Paredão Vai botando pressão Vai botando pressão E solta o CD do esquema de paredão Vai botando pressão E solta o CD do esquema de paredão Vai botando pressão E solta o CD do esquema de paredão Fim de semana eu vou sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero te amar e amar Esquema de paredão, em turma e forró Sempre sonhei, namoro com ela Quando estou com ela, minha vida é bela Tão bela, me apaixonei Quando ela chegou, com um juntinho de amor Eu vi no seu olhar Que ela estava afim de mim E hoje somos eternos namorados E ela estava afim de mim E hoje somos eternos namorados Fim de semana eu vou sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero te amar e amar Fim de semana eu vou sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero te amar e amar Esquema de paredão Abraça o meu parceiro galeno dos teclados do Pará Tamo junto! Sempre sonhei, namoro com ela Quando estou com ela, minha vida é bela Tão bela, me apaixonei Quando ela chegou, com um juntinho de amor Eu vi no seu olhar Que ela estava afim de mim E hoje somos eternos namorados Ela estava afim de mim E hoje somos eternos namorados Fim de semana eu vou sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero te amar e amar Fim de semana eu vou sair com meu amor Vou pra balada e vou curtir e não tem hora pra voltar Não quero nem saber, só quero te amar e amar Abraça o meu parceiro galeno dos teclados do Pará Tamo junto! Vou te encontrar, vou, vou te procurar, vou, quero te amar É de você que eu preciso Meu amor Hoje eu vou encontrar você Vou procurar até amanhecer Aqui nessa festa de forró Estou me sentindo só, tão só Estou me sentindo só, tão só Você sempre foi a ideia Minha parceira de dança especial E vários momentos com você E vários momentos com você E foram momentos bons Tão bons E foram momentos bons Tão bons Vou te encontrar, vou, vou te procurar Vou, quero te amar É de você que eu preciso Vou te encontrar, vou, vou, vou te procurar Vou, vou, pra eu te amar Vou até o infinito Pelo amor Hoje eu vou encontrar você Procurar até amanhecer Aqui nessa festa de forró Estou me sentindo só, tão só Estou me sentindo só, tão só Você sempre foi a ideia Minha parceira de dança especial E vários momentos com você E foram momentos bons Tão bons Tão bons Foram momentos bons Tão bons Vou te encontrar, vou, vou te procurar Vou, quero te amar É de você que eu preciso Vou te encontrar, vou, vou te procurar Vou, 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 vou te procurar Quero, quero te amar Quero te amar É de você que eu preciso Vou te encontrar, vou, vou, vou te procurar Oh, pra eu te procurar Oh, pra eu te amar Vou até o infinito Meu amor A noviana na guitarra Esquema de paredão Esquema de paredão faz uma diferença Ô delícia Fui correndo corno, vejo aqui vexando Fiquei enganchado numa cerca de arame Fui correndo corno, vejo aqui vexando Fiquei enganchado numa cerca de arame Calma meu amigo, vê o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Calma meu amigo, o culpado não criou A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Eu fui correndo corno, vejo aqui vexando Eu fui correndo corno, vejo aqui vexando Fiquei enganchado numa cerca de arame Calma meu amigo, vejo aqui vexando Calma meu amigo, vejo o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Meu amigo, se você for for Não esquente não, viu? Se for não é melhor que o prefeito O prefeito é quatro anos e for O resto tá vira Lá pra baixa da época, fecha com o resto Aonde, Mardelo? Forró, esquema de claridão Vê, come, forró Hoje a noite tem festinha Hoje o bicho vai pegar Tem um whisky, é de bull Tem de plebe ou de barra Minha ladeira tá lotada De latinha e cognete Me convidei a galera E chamei as periguetes Quando é fim de semana As periguetes me ligam O meu carro anda cheio Lotado de rapariga O meu carro é embaçado E tem um vidro para comer Passa o churrasco lá em casa Leva as mina pra comer Leva as mina pra comer Leva as mina pra comer Faça o churrasco lá em casa Leva as mina pra comer Sucessão do meu parceiro Jordânio Viola Mas hoje a noite tem festinha, hoje o bicho vai pegar Tem uísque, é de burro, é de level de par E a ladeira tá lotada, de latinha e long net É corrida e a galera, e remei as piriguetes Quando é fim de semana, as piriguetes me ligam O meu carro anda cheio, lotado de rapariga O meu carro é embaçado e tem um bicho pra comer Faço o churrasco lá em casa e levo as mina pra comer Levo as mina pra comer, levo as mina pra comer Faço o churrasco lá em casa e levo as mina pra comer Levo as mina pra comer, levo as mina pra comer Faço o churrasco lá em casa e levo as mina pra comer Levo as mina pra comer, levo as mina Bora, sâmboneiro, bora! Eu levo as mina pra comer, levo as mina pra comer Faço churrasco lá em casa e levo as mina pra comer Se gostar de foze, pega, pega, pega Se gostar de foze, pega, pega, pega Se gostar de foze, pega, pega, pega Esquema de paridão, se tu escutar já é Esquema de paridão É bom demais, tá estourado O povo gosta, é do short swingado É bom demais, tá estourado O povo gosta, é do short swingado É na sola da bota, é na sola do dente Aonde toca já sabe que é cheio de gente É na sola da bota, é na sola do dente Aonde toca já sabe que é cheio de gente Se gostar de foze, pega, pega, pega Se gostar de foze, pega, pega, pega Se gostar de foze, pega, pega Pega esquema de paredão, se tu escutar já é, cê gosta de fozinho Pega, 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 se tu de fozinho Pega, 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 cê gosta de fozinho Pega, 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 esquema de paredão, se tu escutar já é Fala o jogo pro nosso brother, o El Machado Confusa todos os paredões É bom demais tá aí chorado, o povo gosta que é do short swingado É bom demais tá aí chorado, o povo gosta que é do short swingado É na sólada bota, é na sólada dente A noite toca já sabe que é cheio de gente É na sólada bota, é na sólada dente A noite toca já sabe que é cheio de gente, cê gosta de fozinho Pega, 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 se tu de fozinho Pega, 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 cê gosta de pózinho Pega, 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 esquema de paredão Se tu escutar já era, cê gosta de pózinho Pega, 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 cê gosta de pózinho Pega, 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 cê gosta de pózinho Pega, 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 esquema de paredão Se tu escutar já era Oh, oh, esquema de paridão Oh, negócio! Morena, venha me mostrar como é que se faz Rebola bem gostoso, essa morena é demais No forró da barraria, todo mundo vê A morena e a loira, botando pra mexer E ela mexe no doze, rebola no doze, faz tudo no doze Encaixa no doze, ela bebe no doze, investe no doze Faz tudo por você, e ela mexe no doze Rebola no doze, encaixa no doze Faz tudo no doze, ela bebe no doze, investe no doze E ainda quer ver E agora eu vou te mostrar pra você aprender Que eu também voto no doze, eu voto mesmo é pra valer Vem pro forró do esquema, chegue logo pra cá Porque eu sou cabra macho, e no doze vou votar Eu te pego no doze, boto no doze, arrocho no doze Danço no doze, passo no doze, boto no doze Vai se apaixonar Eu te pego no doze, boto no doze, arrocho no doze Danço no doze, passo no doze, boto no doze Vai se apaixonar Morena, venha me mostrar Como é que se faz Rebola bem gostoso, já se a morena é demais No forró da barraria, todo mundo vê A morena é a loira, botando pra mexer E ela mexe no doze, rebola no doze Faz tudo no doze, encaixa no doze Ela bebe no doze, investe no doze Faz tudo por você E ela mexe no doze, rebola no doze Encaixa, faz tudo no doze Ela bebe no doze, investe no doze E ainda quer ver E agora eu vou me mostrar Pra você aprender Que eu também boto no doze Eu boto no doze, boto no doze É pra valer Bem pro forró do esquema Chegue logo pra cá Porque eu sou cabra macho E no doze vou botar Eu te pego no doze, boto no doze Arroço no doze Danço no doze Passo no doze Boto no doze Vai se apaixonar Eu te pego no doze Boto no doze Arroço no doze Danço no doze Passo no doze Boto no doze Vai se apaixonar Eu te pego no doze Boto no doze Arroço no doze Boto no doze Vai se apaixonar Eu te pego no doze Boto no doze Arroço no doze Danço no doze Passo no doze Boto no doze E vai se apaixonar Abre o som do porta-mala e pode saltar o som Isso é esquema de paredão Ô, praxão Eu sou da bagaceira, vamos fazer zoeira Eu sou tapado, vamos cair na bebedeira É festa que já não tem hora pra acabar Aloga só, desce a caixade ou de pá Tô na parra, já cheguei Quem não aguenta, sai do meio As mina dançam e rebolam Eu tô sabendo que pra volta já não tem hora Olha que eu tô na parra, já cheguei Quem não aguenta, sai do meio As mina dançam e rebolam Eu tô sabendo que pra volta já não tem hora Olha que aperte o play, o som do paredão Aperte o play, elas empinam o rabetão E abre a mala, que não tem hora pra acabar Eu tô descendo uma caixade ou de pá Aperte o play, o esquema de paredão Aperte o play, elas empinam o rabetão E abre a mala, que não tem hora pra acabar Eu tô descendo uma caixade ou de pá Esquema de paredão Estou de pá, tô na parra, já cheguei Quem não aguenta, sai do meio As mina dançam e rebolam Eu tô sabendo que pra volta já não tem hora Olha que eu tô na parra, já cheguei Quem não aguenta, sai do meio As mina dançam e rebolam Eu tô sabendo que pra volta já não tem hora Aperte o play, o som do paredão Aperte o play, elas empinam o rabetão E abre a mala, que não tem hora pra acabar Eu tô descendo uma caixade ou de pá Aperte o play, o esquema de paredão Aperte o play, elas empinam o rabetão E abre a mala, que não tem hora pra acabar Eu tô descendo uma caixade ou de pá E essa é a composição do nosso brother, o Marcos Marques Valeu meu parceiro, tamo junto Esquema de paredão Oh oh, oh oh Dá pra ver que já não queres mais nada Que meu toque em ti já não tem mais graça Sei que dizem que a verdade liberta Mas é verdade que já não me ama Então por que essa prensa na mentira Será que dá pra fazer Inspiração boca a boca nesse amor Ele trazendo a vida Ele trazendo a vida Será que dá pra esquecer Honestidade nesta hora Eu peço que tu mentas Eu peço que Por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos seus sonhos Por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar Por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do seu peito Por favor, mente pra mim Que quando dizem que a verdade liberta E se eu beijar a tua boca Tu dizês que ainda sentis amor E que por baixo da nossa cama Eu diz que tu é toda minha Nenhum homem te rouba de mim Que fosse feita só para mim E que não existe sem mim Será que dá pra fazer, respiração boca a boca nesse amor E trazer uma vida, e trazer uma vida Será que dá pra esquecer, honestidade nessa hora Eu peço que tu me dás, eu peço que Por favor mente pra mim, que ainda sou o homem dos seus olhos Por favor mente pra mim, que nunca vai me abandonar Por favor mente pra mim, que ainda vivo dentro do seu peito Por favor mente pra mim, que quando diz me amas não estás a brincar Prefiro te tendo ali tirado, que aturar a verdade E te perder, e te perder Prefiro te tendo ali tirado, que aturar a verdade E te perder, e te perder Por favor mente pra mim, que ainda sou o homem dos seus olhos Por favor mente pra mim, que nunca vai me abandonar Por favor mente pra mim, que ainda vivo dentro do seu peito Por favor mente pra mim, que quando diz me amas não estás a brincar Oh 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 Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas É OP, é tcheca Se tu não aprendeu eu vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu eu vou ensinar pra tu Senta no filho, ela viu o chugú 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 HL Estúdio gravando tudo ao vivo Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o surigado que agita a multidão A mulherada assanhada tá pirando Dançando, curtindo o som do solinho americano Quebra que quebra que sobe no solinho americano A mulherada se sacode Dança que é pura emoção No solinho americano a mulherada sai de chão Quebra que quebra que sobe no solinho americano A mulherada se sacode Dança que é pura emoção No solinho americano a mulherada sai de chão Boho, esquema de paridão Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o surigado que agita a multidão A mulherada assanhada tá pirando Dançando, curtindo o som do solinho americano Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o surigado que agita a multidão A mulherada assanhada tá pirando Dançando, curtindo o som do solinho americano Alô galera da boate da cachaça Levando madeira aquele abraço No amigo Carlos André Quebra que quebra que sobe no solinho americano A mulherada se sacode Dança que é pura emoção No solinho americano a mulherada sai de chão Quebra que quebra que sobe no solinho americano A mulherada se sacode Dança que é pura emoção No solinho americano a mulherada sai de chão Diz que a noite cada é bom, é show, é show Vaquira, ela é desenrolada, não treme na base e balança a boiada Vaquira, ela é desenrolada, não treme na base e balança a boiada Esquema de paredão, a terceira atrapalhando vaqueiro Popó, esquema de paredão Vaquira, ela é desenrolada, não treme na base e balança a boiada Vaquira, ela é desenrolada, não treme na base e balança a boiada Ela entrou na pista, botou pinga na goela Botou no meu cavalo, deu uma capa de cela Vaqueiros olhando, prestando atenção E disse nunca visto, mulher bota boi no chão Me colocou, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Me colocou, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é quem manda E corre o gado todo final de semana Pronto, igual que eu sigo em mula, o negócio é alterado E nas vaquejadas, bota pra desenrogar E colocou, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Me colocou, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é quem manda E corre o gado todo final de semana Pronto, igual que eu sigo em mula, o negócio é alterado E nas vaquejadas, bota pra desenrogar Me colocou, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Me colocou, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Adão Viana na guitarra Só no swing HL Studio gravando tudo ao vinho Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá sensacional Vem, esquema de paredão Sucesso do meu brother, o El Baixado Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá sensacional Um gigante, perna malhada Toda sarada, short, curto Que legal, cabelo solto Tela escura, bumbo na nuca Ela tá sensacional Ela passa, todo mundo Olha, ela amassa Que coisa gostosa Ela arrasa, faz você pirar Todo mundo quer pegar Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá sensacional Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá sensacional O esquema de paredão Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá sensacional Quando ela passa, enlouquece geral, todo mundo comentando que essa mina tá no grau E eu de olho também, fico louco, vai eu com os meus dez contos no posto A academia, ela tá toda hora, e as recalcada, coitada, até chora Querendo atenção, mas difícil dá ela, milhares de bebida, ou conta com o que ela, ela passa Todo mundo, olha, ela é massa, que coisa gostosa, ela arrasa, faz você pirar Todo mundo quer pegar, ela tá no grau, tá no grau Ela tá no grau, tá no grau Ela tá sensacional Ela tá no grau, tá no grau Ela tá sensacional Música Isso é mar de paredão Pra tocar seu coração Eu acordei pensando em você Meus sentimentos só chamam por você Será que pensa em mim, seu coração? Não me deixe aqui nessa solidão Com tantas juras de amor Mas você foi depois do meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você, sei que sim Eu me entregarei em suas mãos Porque te amo e não vivo sem você Eu acordei pensando em você Meus sentimentos só chamam por você Será que pensa em mim, seu coração? Não me deixe aqui nessa solidão Com tantas juras de amor Mas você foi e levou em meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você, sei que sim Eu me entregarei em suas mãos Eu me entregarei em suas mãos Se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você, sei que sim Eu me entregarei em suas mãos Porque te amo e não vivo sem você Só a diretoria Só a diretoria Só a diretoria Só a diretoria Bo-bo-bo-bo Esquema de paredão Oh, pra ação! Vem, vem, vem Só a diretoria Só a diretoria Barra lá em casa rola quase todo dia Só a diretoria Barra lá em casa rola quase todo dia Só a diretoria Só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia Tem duas na piscina e faz beredó Tem duas do meu lado esperando o coxandó Querendo misturar tequila com limão O Husky, Red Bull e Red Label é seu patrão Tem duas da piscina e faz beredó Tem duas do meu lado esperando o coxandó Querendo misturar tequila com limão O Husky, Red Bull e Red Label é seu patrão Só diretoria, só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia E essa é pra tocar no paredão do palmo forte Tem duas da piscina e faz dedo dó Tem duas do meu lado me esperando com o xandó Querem misturar tequila com limão Whisky, Red Bull e Red Lab eu sou patrão Tem duas da piscina e faz dedo dó Tem duas do meu lado me esperando com o xandó Querem misturar tequila com limão Whisky, Red Bull e Red Lab eu sou patrão Só diretoria, só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria, barra lá em casa rola quase todo dia Esquema de paredão Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, que linda mulher Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, que linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem sentir teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem sentir teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, que linda mulher Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, que linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem sentir teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem sentir teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Esquema de Varedão